O setor de educação é, em nossa visão, um dos mais baratos da Bolsa. A redução drástica do número de vagas oferecidas pelo FIES, a chegada da pandemia do coronavírus, as altas da inflação e no desemprego. Todos esses fatores contribuíram para que o setor fosse deixado de lado pelos investidores nos últimos anos. Mas será que a forte desvalorização não gerou uma boa oportunidade de investimento? A gente aqui na Ativa acredita que sim! E no vídeo de hoje, vamos falar da nossa empresa preferida do setor, a Edux. Olá, meu nome é Léo Monteiro, sou responsável pela cobertura do setor de educação aqui na Ativa Investimentos e hoje vou explicar o porquê da Edux ser uma das nossas apostas para o ano de 2022. Mas antes, peço para que você não esqueça de deixar o seu like, ativar as notificações e se inscrever aqui no canal. Para quem não sabe, a Edux é uma das maiores organizações de educação superior privada no Brasil. Detentora de marcas importantes, como a Estácio e a IBMEC. E com uma presença nacional no segmento presencial e no EAD. Além de uma oferta ampla de cursos preparatórios com a Q-Concursos. A empresa conta com 110 campi e mais de 800 mil alunos entre cursos de graduação e pós-graduação. Sendo metade desses pertencentes ao segmento à distância. Quando a gente fala do retrospecto da Edux, a gente nota que no ano passado, suas ações desvalorizaram mais de 30%. Como eu disse antes, isso aconteceu principalmente pela intensificação da pandemia no país e seus efeitos socioeconômicos. Para se ter uma ideia, a captação de alunos no segmento presencial em 2021 caiu mais de 20% em relação a 2019. Mesmo com a companhia realizando aquisições importantes durante esse período. Também houve impacto direto nas taxas de evasão de alunos e no valor das mensalidades cobradas. Tudo isso fez com que a Edux apresentasse lucro líquido muito abaixo do que o mercado esperava nos últimos dois anos. Gerando também dúvidas sobre a capacidade da companhia e do setor como um todo de voltar a apresentar bons resultados. Só que com a aceleração da vacinação, acreditamos que finalmente chegou a hora da virada para a Edux, com a melhora nos processos de captação nos próximos anos e principalmente com boas perspectivas de oportunidades de aquisições. Imagine que se a pandemia já foi muito desafiadora para os maiores players do setor, o impacto dela em faculdades menores, com menos tecnologia e acesso a capital, foi ainda mais penoso. E justamente isso deve abrir espaço para que o setor se consolide daqui para frente. Hoje, a Edux ainda possui um nível saudável de alavancagem e de caixa, o que deve permitir que a companhia realize aquisições em 2022. Além disso, a empresa tem focado no crescimento de seu segmento premium, que globa os cursos de medicina e universidades como a IBMEC, que permitirão que ela se insira em um nicho de mensalidades bem mais altas, baixa evasão e bem menos dependente do FIES e do nível de desemprego do país. Já quando a gente olha para os fundamentos do ensino superior no Brasil, a gente nota que há um setor com alto potencial de crescimento e ainda muito subpenetrado. Para se ter uma ideia, apenas 21% dos alunos entre 25 e 34 anos possuem diploma de ensino superior. O percentual é bem inferior à média dos países da OCDE, que chega até 44%. A baixa oferta de profissionais com diploma no país, por consequência, faz com que o salário médio de alguém com ensino superior chegue a ser três vezes maior do que uma pessoa com só o segundo grau completo. Esse prêmio salarial, por um diploma de ensino superior, é um dos maiores do mundo, de modo que existe um enorme incentivo para que o setor cresça em termos de alunos nos próximos anos. Além disso, os números têm mostrado um crescimento muito forte do segmento EAD nos últimos três anos, que inclusive ultrapassou o segmento presencial em números de ingressantes. Um ponto muito importante para entender o crescimento do EAD no Brasil é que, além de ele permitir que as pessoas tenham acesso à educação de maneira muito mais fácil e barata, principalmente durante a pandemia, não há diferenciação legal entre um diploma de um mesmo curso presencial ou à distância. Portanto, por todos esses motivos, enxergando que a Edux é negociada hoje a um valuation bem mais barato do que anteriormente, temos uma recomendação de compra para a empresa. Por isso, para o investidor que pensa no longo prazo, agora pode ser um ótimo momento para você adicionar Edux em seu portfólio, principalmente se você está buscando uma empresa boa e barata. Se você gostou desse vídeo e quer ter acesso a mais análises como essa, presta para você clicar no link na descrição aqui embaixo. Por ele, você pode abrir conta de forma totalmente gratuita e nativa e ficar por diante de todas as novidades do mercado. Vou ficando por aqui. Até logo!